Ai, 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 ai. Porca bêbada. Porca bêbada é a sua avó, velho. Segue aí. Aqui quem fala é He-Man. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Duvido. Dicas de He-Man e oferecimentos de computador descabelado pra Pentium. Nossa senhora! Nossa! Ah, caraca! O Júlio do Tirol tá te perguntando aqui, ó, He-Man. Vamos brincar de ter paciência? Perdi, próximo! O Lucas tá perguntando, He-Man, você é pontual? Sim, mas se o horário do ônibus é às 11 horas, se você chegar às 10h59, ele atrasa 15 minutos. Mas se você chegar às 11h01, ele já passou. A Ana tá perguntando aqui, ó. Ô, He-Man, você já parou pra pensar que a essa altura da vida, todos os bois, né, da abertura de O Rei do Gado, já viraram churrasco? Ah, sim. Era novela boa. Era briga de fazendeiros. Se fosse na atualidade, o rei do gado, teria um caso com o seu maior inimigo, Berdinás. Olha aí! É isso aí, Berber. Você tá achando que eu tô... Hoje o príncipeado aprendeu uma grande lição. Sabia que a pasta de amendoim é feita de amendoim e a pasta de dente não é feita de dente? Olha que maravilha! Muito obrigado, He-Man!